Eu acho que eu vou marcar com a mulher com o meu cabelo e com esse antifarelo. Acho que dá 6 meses a garantir. A Lisa? Quanto a Lisa cobre? A Lisa 150, 4 meses a garantir. E ainda tem que pegar um táxi pra ir? Vai dar 200 mil na Lisa. Sim? Que a dona tá lá do outro lado de cidade. É, obrigada. Só que ela não usa o formol. Parece que ela usa durando? Ela segurou 6 meses. Eu acho que vou fazer isso. Aonde, Lisa? Minam. Celei? Aqui na celei? Sim. Mandei pra ela agora de... Até depois. Talvez. Não. F****r. E SIM. Obrigado.